Começa a partida Desviou bem Falta só mais um gol pra ganhar Paulistãs, eu quero ouvir todo mundo fazendo barulho Desviou bem a caminhar Passa Passa Rápido, aqui, aqui Tocando a bola com paciência Desviou bem Falta só um golzinho pra fechar a vitória E foi o gol da vitória Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL